olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo quem não foi inscrito se inscreva e dê um like para ajudar o meu canal hoje pessoal estou aqui com essas garrafas hoje eu vou fazer semidroponia vou fazer bastante porque quando tem tempo eu gosto de fazer bastante guardar para quando eu preciso quem não sabe semidroponia é para manter a umidade do ar da planta ela fica fresquinha elas gostam muito eu uso dois modelos dois tipos e gosto de plantar hortaliças e gosto de plantar tempero e também as orquídeas vou mostrar pra vocês primeiro primeiro eu gosto de fazer com essas garrafas todo mundo já sabe qual que é né já tirei o rótulo e lavei primeiro vocês vão cortar ela vocês vão medir aqui entre essas duas linhas e cortar no meio esse modelinho aqui eu gosto para plantar as orquídeas é o meu preferido para plantar as orquídeas principalmente as orquídeas principalmente as orquídeas principalmente as folenópolis capleia e depois vocês vão virar aqui ó tá vendo fica assim esse ficou um pouquinho alto pode tirar um pouquinho para acertar a bordinha algumas pessoas viram essa beirada para ficar dentro para não machucar a planta mas eu faço aqui e não machuca eu não viro depois de cortado vocês vão acertar aqui ó cortando até dar o nível que precisa vocês vão cortando aos pouquinhos encaixando ela precisa ó assim ficou perfeito ela precisa estar mais ou menos um centímetro dessa linha para cima a tampa dela a tampa dela tem que estar pelo menos um centímetro aqui eu uso ferrinho de solda mas quem não tiver pode usar um qualquer ferrinho quente eu vou furar em volta furou tudo e vou passar para o próximo esse vamos furar a tampa também vamos furar ele todinho furar tudo ficou assim agora vocês vão encaixar dá uma apertadinha para ficar firme sem apertar muito porque senão ela amassa ficou assim ó ó o nível agora vocês como esse eu uso para plantar as orquídeas eu furo dois, três buraquinhos para passar a alça do pendurador, vou furar um aqui, vou medir aqui, vou furar outro aqui eu já tenho vídeo do pendurador aí no canal esse está um pouco grande, vou cortar um pedacinho aí, depois apesar de que não vai ficar grande porque vai ficar bem embaixo, então ele vai ficar contínuo agora eu vou colocar um pouco alto aqui e depois a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser qualquer garrafa que você tiver, não precisa ser essa. Essa aqui é boa para esse porque encaixa certinho. Esse não precisa. Vou cortar mais ou menos aqui um tamanho bom, que fica com uma profundidade boa para plantar qualquer coisa. A orquídea e a orquídea e a orquídea e a orquídea. Pendurador eu só coloco quando eu vou plantar orquídea, porque as orquídeas eu cultivo em caixas. Aí para as orquídeas eu deixo pendurada. Esse aqui vocês podem medir também dois dedos do fundo, na cinturinha dele, na primeira risca dele. Vai furar todinho. Nesse aqui eu gosto de plantar as orquídeas. Para as orquídeas eu penduro e para as orquídeas eu não penduro. É muito simples esse pessoal, é só isso que vocês vão precisar fazer. Vou fazer mais um para vocês verem. Vou cortar mais ou menos aqui. Cortou. Esse aqui se quiser usar também, tiver apoio dentro da caixa, pode usar também. É só furar assim, ó. Você mede. Esse não fura no fundo da tampa, porque esses vocês vão usar como potinho também para plantar. E vocês vão furar mais para cima. Eu reutilizo tudo. Furou. Furou esse também. Só mais um para vocês verem. Esse é bem rápido. Ficou assim. Minha semi-hidroponia. Eu uso muito, é muito bom. Vou pegar algumas orquídeas que eu tenho ali plantada nelas, para mostrar para vocês. Eu tenho essas plantadas. Tenho bastante plantadas, sim. Eu gosto principalmente dessas aqui, porque essas aqui precisam de muita umidade. Ó, tá vendo? Essa aqui tem duas alcinhas e deu certo. Se dividir certinho, elas não caem. É mais mesmo que faz catleia, que pesa muito, ó. Tá com duas hastes. Plantada na pinha, pedra brita e carvão. Tem essa aqui que acabou a cloração agora. É uma mini falenopsis. Tá bem bonita, ó. Tá vendo? Essa água faz com que ela tenha umidade. Ela vai com a raiz dela lá dentro, sozinha, pegar água. Essa água suja não faz mal, pessoal. Ela gosta, porque fica os nutrientes tudo aí dentro da água. Ela vai lá com a raiz, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas tem uma raiz aqui, ó. Cá no fundo. Daqui a pouco ela já sai aqui. E tenho essa catleia. Essa catleia eu comprei faz uns quatro anos. Tem duas delas. Eu comprei mudinha, bem pequenininha. Duas delas. Deu a primeira... Já deu a primeira espata. Provavelmente não vai vir flor, porque geralmente a primeira não vem. Porque ela ainda está ficando adulta, né? Significa que ela ficou adulta. Tá bem bonita. E olha as raízes. Já estava grudando na parede. Como eu coloco na grade na parede, já estava grudando lá. Bem bonita. Essa aqui eu vou tentar falar o nome dela, porque eu não consigo falar esses nomes. É uma BLC Grosnesi Raga com BLC M Wakazugi Yamanashi. Não sei se falei certo, mas vou deixar lá para vocês. Na descrição. Não sei se dá para vocês verem o nome. Muitas vezes também a gente compra nessas exposições e não acha mais depois da mesma. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.